CEMEX Embrius apresenta para você, amigo produtor, a última oportunidade do ano de adquirir embriões da raça holandesa e a primeira oportunidade de se adquirir embriões oriundos da raça jersey. Dia 21 de novembro, às 19h30, na Embral TV, teremos em oferta 320 embriões do mais alto padrão genético. Pacotes de embriões com doadoras que possuem classificação excelentes e muito boas. As doadoras holandesas com lactações médias entre 20 e 22 mil quilos de leite. E doadoras jersey com lactações médias entre 9 e 11 mil quilos de leite. Não perca essa oportunidade.